Agora de futebol, olha, o Confiança vai iniciar a sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro. O repórter Antônio Cardoso vai trazer mais informações sobre a partida que vai ser transmitida aqui na sua TV Atalaia. Boa noite, Antônio. Boa noite, Ivan. Boa noite a todo o público do Jornal do Estado. Pois é, amanhã começa mais uma trajetória do Confiança na Série C em busca de mais uma classificação para a Série B ou pelo menos se manter na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas olha, esse desafio vai ser contra o CSA de Alagoas. O Confiança, vice-campeão Sergipano, chega mais ou menos para esse jogo, não chega tão bem. O CSA também fez o Campeonato Estadual, acabou ficando em quinto, não foi muito bem. Os dois chegam em momentos parecidos, mas chegam com vontade para fazer uma boa Série C. Olha, eu estou aqui no Sabino Ribeiro, estou logo na frente do estádio do Confiança, mas os jogadores e comissão técnica, o presidente, está todo mundo lá já em Alagoas para o jogo de amanhã. Inclusive o presidente falou com a gente e fez o convite para a torcida proletária que a gente vai ouvir agora. Já estamos aqui em Maceió, essa abertura dessa Série C, Pensamento a mil, vamos lá em busca do nosso objetivo, vamos fazer pontos aqui amanhã em Maceió. E vocês aí em Aracaju, vamos torcer assistindo na TV Atalaya às 18 horas, Confiança e CSA. Contamos com vocês, torcida. A gente ouviu o presidente falando deste jogo, que vai ser com transmissão exclusiva da TV Atalaya. E para falar sobre isso também, a diretora executiva do Sistema Atalaya de Comunicação, Grace Franco, deu algumas palavras que a gente vai ouvir agora. A TV Atalaya já tem uma sintonia muito grande com o público sergipano, que ama o futebol, assim como todo brasileiro. Então nós trouxemos o campeonato sergipano, encerramos agora com chave de ouro, teve uma audiência gigantesca, uma aproximação com a marca também muito forte, e agora com a Série C, que é a primeira vez que a gente aposta no campeonato de Série C, e com muito louvor. Nós estamos sendo bem recebidos no próprio mercado, e também é uma grande aposta. Saber que o Confiança vai estar itinerante, participando de vários jogos aqui conosco. É isso, convite feito amanhã, 6 horas da noite, TV Atalaya, primeiro confronto do Confiança na Série C. A gente espera que seja como 2019, o dia marcante, 7 de setembro de 2019, o ano que o Confiança chegou até a Série B. A gente espera que 2023 também seja um ano muito positivo para este time. E olha, a torcida proletária já está convidada para acompanhar amanhã, exclusividade TV Atalaya, nós vamos ter a programação especial, já cobrimos também a preparação do Confiança, que se reforçou, e amanhã está pronto para este confronto. Gilvan. Com certeza, Antônio. Muito obrigado. Sorte para o Confiança, não é? E o Jornal do Estado fica por aqui.